Boa noite, meus queridos, tudo bem com vocês? Tô com essa carinha assim de encantada, porque realmente é gracioso quando a gente assiste um filme e fica assim, com essa cara de bobo. É o caso do filme Enola Holmes, que acabou de estrear no catálogo da Netflix. Um filme original da Netflix, que tem duas horas de duração e é uma gracinha, uma delicinha de se ver. A gente precisa conversar um pouquinho, brevemente, sobre esse filme, sem spoiler, ok? Vem comigo. A dona Netflix querendo trazer um frescor novo, um olhar diferente para as histórias do Sherlock Holmes, que inclusive tem a série no catálogo da Netflix, que é com o ator Bennett, que faz o Doutor Estranho da Marvel. Fez agora a adaptação das histórias das aventuras da Enola Holmes, que é a irmã do Sherlock Holmes. E as aventuras de Enola Holmes já é um universo estabelecido para livro, da escritora Nancy Springer. A Netflix juntou um elenco bacana, uma direção eficiente e trouxe hoje para o seu catálogo o novo filme Enola Holmes. E olha, eu realmente me surpreendi porque o filme é para a família inteira e é bem gracioso da gente ver as aventuras dessa jovem de 16 anos. A direção desse filme fica por conta do Henry Bradbury e o roteiro fica por conta do Jack Thorne. No elenco desse filme a gente vai ver o Henry Cavill como o Sherlock Holmes, a Millie Broby Brown como Enola Holmes, a Helena Carter como a Eudócia Holmes, que é a mãe, né, dos investigadores aí. A gente vai ver que tem um DNA, tem um laço de família aqui, um talento nato que é passado de geração em geração. Está na hora de achar a mamãe. A busca conhece. Esse primeiro filme é um filme de origem que vai mostrar a criação dessa jovem de 16 anos, o treinamento que ela teve e o talento nato para investigar cenas de desaparecimentos e de crimes. Ela tem um olhar peculiar para isso, um talento realmente nato. E ao longo dessa produção a gente vai perceber como ela vai se identificando. Na verdade esse filme mostra como é importante as pessoas buscarem o seu próprio caminho. E a gente vai ver essa menina de 16 anos tentando buscar a mãe que desaparece, encontrando os irmãos, mas ao mesmo tempo ela tentando se encontrar no meio de várias aventuras. Esse filme tem três linhas de histórias bem distintas. A primeira delas é o desaparecimento da mãe dessa menina de 16 anos, que até então era criada só com a mãe, sem contato com a sociedade, sem saber lidar com a relação homem-mulher que é estabelecida neste universo. E depois a gente vai ver ela se encontrando com os irmãos e os dois irmãos dela, os irmãos mais velhos, cada um tem um olhar diferente, um é detentor da guarda dela e quer que ela seja uma dama da sociedade, seja educada para casar e ter filho e ser aquela mulher obediente, desconstruindo tudo aquilo que a mãe dela construiu nesses 16 anos, que ela seja uma mulher independente, que ela não seja uma mulher submissa. E o Sherlock Holmes, bem omisso no meio disso tudo, porque ele é bem apático em vários momentos. Ele falta um pouco de sensibilidade, muitas pessoas apontam isso para ele ao longo da produção, até o momento que ele se sensibiliza realmente e tenta se conectar com essa irmã mais nova. Tudo nesse filme me agradou bastante, ele tem um ritmo bacana, ele não corre demais, ele explica as coisas muito bem, e aqui o diretor faz uma proposta ousada. Ele não dá tempo da gente pensar muito, ele entrega tudo muito fácil, é um filme que tem uma leitura muito fácil para qualquer uma pessoa entender a história, ele não dificulta muito nem os enigmas, nem as cenas para serem investigadas, ele já dá a resposta muito facilmente para a gente não ficar perdido nesse primeiro momento, porque é uma história de origem, para a gente ter empatia com os personagens, e ele acaba nos ganhando nesse sentido também. Apesar de ser um filme que tem uma leitura muito fácil, ele é muito agradável, os personagens são cativantes, a química entre os personagens é muito graciosa de se ver, como os jovens, o Lorde e a Enola, com 16, 17 anos, se conectam muito bem, a gente percebe o lirismo, a forma que eles são tímidos em se aproximar afetivamente, como eles se tocam delicadamente, é muito gracioso de se ver. Você não sabe bordar? Bom, para me entregar muito, eu quero te dizer o seguinte, é ousado da direção fazer um filme com tamanha facilidade, que fica fácil a leitura para qualquer um, a química realmente é muito agradável, a estética desse filme é muito bonita, as aventuras construídas, porque são várias aventuras dessa personagem que a gente está conhecendo cinematograficamente pela primeira vez, é muito bacana, mas tem três histórias principais, a Enola vai em busca da mãe, ela encontra com o irmão, ela encontra com o Lorde, e no meio disso tudo, ela quer se encontrar, ela quer descobrir quem ela é. Tem até um trocadilho ali com o nome dela, porque é uma jogada, uma brincadeira dela e da mãe dela, que a mãe dela tem esse negócio de brincar com as palavras. É muito bacana a gente perceber como ela desvenda o primeiro enigma do filme de uma maneira muito fácil, como ela conversa com a câmera, tentando se aproximar, se conectar da gente, enquanto público. Eu gostei dessa abordagem no filme, a direção fez essa sacada de uma maneira positiva, na minha opinião, porque isso conecta, e a gente tem mais empatia com essa personagem, e ela, por si só, já é muito cativante. Se esse universo se estabelecer, possivelmente, em uma sequência, a gente vai ver uma personagem mais madura, já dona de si, enfrentando os conflitos sociais que são tão grandes nesse contexto. Mas, a princípio, o filme acerta bastante por contar e focar na história desse novo personagem. O personagem do Sherlock Holmes aparece em momentos específicos, a gente vê a aproximação dele com a irmã sendo construída, mas ele não ofusca ela. E ela consegue se desvencilhar disso muito bem, e se estabelecer com o talento dela, sem viver a sombra do irmão, e mostrando que a mulher pode ser essa figura imponente, inteligente, e se sobressair, quebrando esse paradigma da época, que a mulher era sempre um ser inferior. É um filme muito gracioso que vale muito a pena você conferir. Já assistiu Enola Holmes? Estreou hoje no catálogo do Netflix. Gostei bastante e gostaria de indicar esse filme para você. Se você já assistiu, comente comigo, participe desse espaço, porque a sua participação é muito importante. Se inscreva aí no canal para me ajudar, por favor, não custa nada. Curte e comente a sua impressão de tudo que foi falado aqui. Ok? Vou ficando por aqui. Um beijão no seu coração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!